O governo metropolitano de Tóquio disse que os mosquitos portadores do vírus da dengue foram encontrados em armadilhas deixadas no Parque Yoyoji, no centro de Tóquio. O popular destino tem grande importância para os japoneses e pode ser comparado ao Parque do Ibirapuera. Encontramos mosquitos da dengue em quatro locais inspecionados no Parque Yoyoji, revelou o chefe do Departamento de Segurança Sanitária do governo metropolitano de Tóquio. Todos os 55 pacientes infectados com dengue disseram que visitaram o parque em um ponto ao longo das últimas semanas. Mas alguns dos doentes não são de Tóquio e só sentiram os primeiros sintomas ao retornarem para suas residências. Os funcionários criaram armadilhas de alta tecnologia, usando gelo seco e luzes na esperança de encontrar os mosquitos que podem ser a fonte de um surto da doença. Após a descoberta, o governo metropolitano decidiu impedir a circulação no parque. Segundo o chefe do Departamento de Segurança Sanitária, o objetivo é erradicar os mosquitos e higienizar o local, antes de permitir a circulação de pessoas. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A doença era comum no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, mas nenhum caso foi relatado desde o fim da guerra. De acordo com o Ministério de Saúde japonês, a dengue pode não ter sido erradicada, mas permanecido latente na população, com muitos casos não detectados durante anos. Cerca de 390 milhões de pessoas são infectadas a cada ano com doença tropical, enfermidade que mais rápido se espalha no mundo. Não existe ainda nenhuma vacina aprovada ou medicamento específico para tratar a dengue, que normalmente não é fatal.